Bababababagulha que é pique de putaria braba, tá ligado? Sem ter pena de xereca, porra Já vem concorrência, filha da puta Ô novinha safadinha, vai sentar sarra por cima Essa é a tropa dos meninos, é só moleque bom Ela brota aqui no baile, bebe e fica à vontade Vem novinha, vem jogando bucitão Ela sarra no pentão, vem jogando pros irmão E os cria vai sarrando com o balão na mão Vem jogando, vem sarrando É o DJ do baile que tá te machucando Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Vem na porra, vem jogando É o DJ do baile que tá te machucando Vem jogando, vem jogando É o DJ do baile que tá te machucando É o DJ do baile que tá te machucando É o DJ do baile que tá te machucando Vem jogando, vem jogando É o DJ do baile que tá te machucando Vem jogando, vem sarrando É o DJ do baile que tá te machucando É o DJ do baile que tá te machucando É o DJ do baile que tá te machucando É o DJ do baile que tá te machucando É o DJ do baile que tá te machucando O que é isso?